A Feiticeira foi revivida em 1977 com a série Tabita, que seguia a vida adulta de Tabita Stepens, a filha de Samantha Atriz Erin Murpi, interpretou a gêmea de Tabita, chamada Tabata, na série. Ela era uma das crianças mais jovens a atuar em uma série de TV. Na época, a Feiticeira foi uma das primeiras séries a lidar com questões de igualdade de gênero de uma maneira cômica, com Samantha frequentemente desafiando as expectativas tradicionais de uma esposa dos anos 60. A série era conhecida por seu elenco talentoso, que incluía atores experientes em comédia Elizabeth e Monte Gomeri, era conhecida por sua dedicação à sua personagem.